Manta acrílica Você pode comprar preto, marrom Até de acordo com o seu cabelo Ou então de acordo com o trabalho Que no caso esse é amarelo É bem pouquinho que você precisa Aqui eu comprei um metro Porque eu gosto de comprar para sobrar Mas você vai precisar de 20 centímetros Feltro cinza Eu não encontrei o cinza claro Então o único cinza que eu encontrei foi esse Então vai esse mesmo Feltro branco Feltro preto E tecido Esse tecido aqui é barra para tecido Para pet aplique 100% algodão Ele é 20 centímetros por 70 centímetros E ele foi 2,50 Se você não quiser comprar em loja de tecido Você pode comprar em loja de artesanato Que é Geralmente é de venda em pedacinhos Que é para você fazer apliques em outras coisas Então vamos começar cortando Eu vou dobrar ele em dois Aqui Ele parece ser igual Tanto de um lado quanto do outro Não tem um frente e verso Marquinho aqui Depois tem que passar o ferro Antes de começar a costurar O meu está tão velhinho Que ele já está O elástico já era Já dei vários nós Vou até cortar aqui Que é só para fazer Só de molde Então eu vou cortar ele em toda a volta Deixando Um centímetro Em volta Que é para costurar Ou colar Você pode usar a cola quente Ou costurar na mão Ou também costurar a máquina Se você já tiver a máquina Para quem quiser comprar uma máquina de costura E não tem noção de que marca comprar Eu indico a Janome 2008 Que é uma ótima máquina E é a que eu tenho E eu gosto muito dela Pronto Cortado o tecido Nós vamos medir O elástico 27 centímetros de elástico Para fazer Vamos fazer agora Os olhos Você vai tirar duas medidas dessa 70 centímetros Aqui tem duas Então eu vou cortar direto Legal você ter esses moldes em casa Porque sempre que você precisar Ele está lá Pronto para você usar Então você imprime aí do blog Vou ter aqui embaixo a marcação O link para você ir direto para o blog Para apagar essa postagem Você imprime Colando o papel cartão Que ele vai ficar Usável para toda a sua vida Esses feltros também Comprei em loja de aviamento Foi super baratinho também A parte do óculos Do Minion A gente também vai fazer o mesmo projeto Mas depois a gente vai cortar por dentro Cortado eles Tem os dois aqui Vai dobrar E cortar A base de mais ou menos De um centímetro Devagar Para não errar Para ele tentar ficar O mais próximo possível De um círculo correto Isso é o preto É o olhinho Você vai precisar Só de uma coisa assim Pequenininha Cortou um retângulo É fácil gente Duas bolinhas Para fazer o olho Então vamos reservar ele E vamos partir Para a parte de costura Agora a gente vai começar A partir da costura De um botar para o olho Isso aqui tem que ficar por dentro Então a gente vai colocar aqui Por dentro De um lado primeiro Depois a gente vai costurar o outro lado Sempre na hora das curvinhas Você costura mais devagarzinho Com o motor Pisa mais de leve Para você poder virar Virar tranquilamente Sem ter muito erro E quando for fazer Na parte do elástico Vai e volta duas vezes Que é para poder prender bem Agora aqui na parte do elástico Você vai colocar para dentro Tá E vai centralizar ele aqui No mais próximo do meio possível Vou botar o outro plano em cima Que é esse aqui E vai dar o outro plano em cima E vai dar o outro plano em cima E vai dar o outro plano em cima Então estou desvirando já, que foi esse pedacinho aqui, e estou desvirando para a gente colocar o enchimento e fazer a outra parte. Não sei se você não tiver máquina de costura, você pode usar também cola para tecido ou cola quente. O problema é cola quente que você não vai poder lavar, senão a maioria das vezes cola quente sai na lavagem. Então esse aqui é o seu tapa ao olho quase pronto. E pode lavar do mesmo jeito, gente. Agora só tem cuidado. Eu botei o chá aqui em cima do acrilão, dobrei para ele não ficar caindo na hora de botar. E vamos colocar... Faz um lambancinho, tá? Mas... Precisa ficar muito cheio, igual uma almofada, gente. Bem pouquinho. E a gente vai costurar com a mão. Só botar as abinhas para dentro. Pode costurar na máquina também, se você quiser. Terminei a costura aqui. Já está praticamente pronto. A base já está para o olho ou máscara de dormir. Agora nós vamos montar os olhos. Mando um minion aqui, os olhos são bem juntos. Então nós vamos fazer bem juntos, tá? E... Partiu cola quente. Então nós vamos colar... A parte cinza... Na parte branca. Aí se ficar alguma rebarbinha do branco, pelo cinza, é só você cortar o excesso do branco. Vamos colar o olhinho. Aqui eu troquei a lateral por... É preta, né? Então eu troquei pelo... Então eu troquei pelo... Pelo feltro preto. Mas eu vou colar ele só metade, para mim depois tirar o excesso. Bem rentezinho, elástico. Aí agora, pequenininho, precisa ficar assim. Um monte de coisa. Aí vamos colocar em cima, para ver como é que fica. E eles têm que ficar bem juntinhos. E centralizar ela no nariz ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo dessa partezinha aqui. Eu acho que já tá bom. Tiro um e... Vamos começar com um primeiro. Faço cola em toda volta e no meio. Cuidado para não queimar o dedo, porque eu sempre queimo. Cuidado. É só pressionar e já tá. Aqui eu vou colar primeiro aqui, para poder... Direitinho. Depois cola o restante. E voilá, nossa máscara de dormir do Minion com cheirinho. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.